Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da OceanPact, aguardada aí a empresa, que está todo mundo olhando com aquele terror todo, eu vejo como uma ótima operação. De qualquer forma, a gente passa ali. Para quem não conhece, a empresa é uma prestadora de serviços em ambiente marinho, opera ali com estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, basicamente ali no setor de óleo e gás, de oil and gas. Dois segmentos da operação, embarcações e serviços. No final, lá embaixo, a gente justamente sempre abre as operações, por segmento, então não tem que ter pressa de, ah, qual é o segmento lá no final, eu vou abrir a operação, até para a gente ter entendimento de margem e por aí vai, tá? Antes de mais nada, dois pontos a abordar aí, que foi justamente o bafafá todo que a gente teve durante esse período, pelo menos é o que chega em mim, né? Primeiro, no que tange a correção monetária de salários de funcionários, de um grupo específico de funcionários, tá? Pontualmente negativo, o aumento ali, aquela correção da multa ali, da multa ou correção monetária, como você quiser chamar, gera mais ou menos 5% a 6% de aumento nas despesas durante esse período de dois anos, tá? Onde vai ter ali um custo de aproximadamente 2,7 milhões por mês. Isso daí, com o crescimento da operação, deve ter uma ajuda ali para diluir esse ajuste. Então, não é propriamente algo que eu vejo como problemático, as classes que foram beneficiadas por isso são sabidamente sindicalizadas, então, eventualmente, a gente tem esse tipo de movimento. Houve um pouquinho mais de hostilidade ali na forma de negociação, mas nada que vá alterar a tese de investimento, então, não vejo como preocupante. Acho que foi feito ali muito borbulho em cima de um negócio que não faz sentido, tá? No que tange, um questionamento que eu escuto corriqueiramente, que é a questão da centralização das operações, tendo ali como basicamente unicliente a Petrobras, tá? Alguns pontos para citar. A operação da Petrobras vai bem, tá? Então, ter ela como cliente não é propriamente algo problemático. A empresa é pintada por todos os governos que entram no... que assumem o Brasil aí como orgulho nacional, petróleo brasileiro e por aí vai. Logo, eu não vejo ela sendo abandonada como estatal ou pelo Tesouro Nacional, tá? Que está ali para garantir justamente, caso aconteça algo apocalíptico aí, a solvência financeira da operação. E a gente não tem qualquer indicativo de que a operação vai ter necessidade de apoio de qualquer forma. O petróleo está em preços bem positivos, o resultado dela veio bem positivo recentemente. Então, assim, zero preocupado com isso, tá? A empresa vem focando aí, né, como segundo ponto aqui, os esforços em exploração, que é justamente a parte da operação dela que pode ter o apoio ali da Ocean Tech, ou seja, da operação que a gente está, de fato, investido aqui, tá? E ela tem se desfeito de outras partes das operações que são justamente a TAG, a Transporte Associados de Gás, que foi vendida para a Engie, refinarias que estão sendo vendidas à torta e à direita para o Mubadala, agora uma refap em negociação com a outra par, tá? E por aí vai. Onde a Ocean Pact não atua. Então, ela está trocando, suapando operações onde a Ocean Pact não tem qualquer tipo de relevância por operações diretamente vinculadas à parte de operação da Ocean Pact, o que acaba favorecendo a operação da Ocean Pact, certo? Abre ali um espaço maior justamente para poder operar junto à Petrobras. Outro ponto, terceiro ponto ali, ela, como único cliente, não restringe em absolutamente nada o crescimento da Ocean Pact. Eu tenho ouvido bastante, ah, ela é o único cliente, então aquilo ali pode atrapalhar o crescimento da Ocean Pact. E aí, assim, para dar uma noção do espaço de crescimento que a gente tem junto à Petrobras ali, se você olhar aí na tela, o resultado do segundo trimestre de 2021 da Petrobras, segundo trimestre, não estou falando semestre, não estou falando anual, estou falando o segundo trimestre, um trimestre do ano. A receita de venda atingindo ali 110,7 bilhões de reais, bilhões com B de bola, o EBITDA ajustado recorrente atingindo 60 bilhões de reais, o lucro líquido recorrente atingindo 40,7 bilhões de reais. Emparelhado com o backlog total, o completo backlog da Ocean Pact, considerando, inclusive, esse contrato em assinatura, que amplia consideravelmente esse backlog, fica ali no valor de 3,5 bi, o que dá aproximadamente o backlog total da Ocean Pact, 3,16% da receita de vendas da Petrobras, 5,83% do EBITDA da Petrobras e 8,6% do lucro líquido da Petrobras. E esse é um backlog que representa o equivalente a 4,6 anos de receita bruta dos últimos 12 meses da Ocean Pact. Então, assim, não, eu não sinto a operação restringida, não, não me dá receio de não ter espaço para crescer. Se a gente olhar para esses números, fica óbvio, público, notório, evidente, que não tem qualquer tipo de trava nesse sentido. De qualquer forma, como se não bastasse, o arrefecimento da pandemia vem trazendo novos clientes. A gente tem aí contratos sendo assinados com o Exxon, com o BPA, British Petroleum, com a Petronas, com a Intershell. Então, não é propriamente algo que está me preocupando. Ergo, todo mundo em couro, Cassiano está tranquilo e falando na terceira pessoa ou, para quem preferir, aquele mais simples, zero preocupado. Então, basicamente, super tranquilo. A dinâmica da operação, muito bem explicada, modéstia à parte, nos vídeos do IPO e o quarto trimestre de 2020. Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá, para quem não conhece a operação como um todo, para ver a parte estrutural, porque aqui eu não vou ficar voltando a cada vídeo nessa parte estrutural. Aqui um acompanhamento tranquilo da tese de investimento que vem alinhada com o esperado. A única discrepância, na minha visão aqui, com a tese de investimento é o preço do ativo. Mas isso é exógeno, não tem como controlar e não depende necessariamente da operação, depende mais da narrativa que se joga a mercado. E, eventualmente, a realidade se impõe. Então, eu estou zero preocupado. Hoje, inclusive, fiz toda uma lista de posts, tanto no Instagram do canal, quanto no Instagram do... Desculpa, tanto no Stories do canal, quanto no Stories do Instagram, que vai ficar fixa naquele Stories, na página inicial do Instagram depois, sobre a galera que entra vendida e toda essa pressão que acaba rolando em ativos, especialmente ativos com menor volume, que é o caso do Champact. Ativos que são novos na bolsa e por aí vai. Então, a gente passa para um due diligence. Eu não vejo razão para supostas zonalidades, como não vi no trimestre passado. Então, o resultado, quarter on quarter, é a forma mais relevante de avaliar, ou seja, esse trimestre vezes o período anterior. O mix da receita por área de atuação, a gente vê aí na tela com proporções próximas ao período anterior, que eram proporções próximas ao período anterior. Então, mantendo aí uma continuidade. A receita líquida com crescimento de 27% quarter on quarter versus o período anterior. Desculpa. O EBITDA ajustado com crescimento de 4,9% versus o período anterior, que, obviamente, mostra para a gente uma queda na margem, que vai de 21,5% no primeiro trimestre de 2021 para 17,8% nesse trimestre. O lucro líquido de 18,5 milhões. E essa parte, durante a análise, foi muito engraçada. A quantidade de conversa negativa que tem tido sobre a empresa é tão grande que eu estou habituado a explicar justamente aquela questão entre lucro líquido contábil afetado pela depreciação e que a parte mais relevante ali é justamente a parte ali do fluxo de caixa. Que se você olhar... Estou tão acostumado a explicar isso que se você olhar os comentários que eu fiz sobre o resultado desde a divulgação no sábado até hoje, você vê que é sempre com a ideia pressupondo que a empresa deve prejuízo. Não sei por que isso aconteceu. Quando eu vi o lucro, eu cheguei a chegar aqui várias vezes justamente para garantir que eu não estava ficando maluco, mas, pois é, o resultado foi considerado negativo mesmo com o lucro versus o prejuízo do período passado que também não era preocupante justamente por causa da dinâmica lucro líquido contábil versus depreciação que é explicada em inúmeras das análises aqui. A operação, então, vai indo bem. Ainda assim, sentindo efeitos pontuais de curto prazo do Covid, especialmente com a questão de redução da demanda de operações de outras empresas vindo aqui e operando no Brasil. Eu estou tranquilo com o operacional financeiro, não é uma parte que me incomoda. O backlog continua muito robusto. Na tela, o crescimento do trimestre com o plus ali, com o aumento ali do crescimento de um contrato engatilhado na fase de assinatura que vai aumentar consideravelmente o tamanho desse backlog. O que justamente melhora essa firmeza e essa tranquilidade de longo prazo da operação. Já temos ali uma quantidade considerável de faturamento contratado. Cada trimestre, assim, expande mais ainda a longevidade da tranquilidade de estar comprado aqui nessa operação. Oportunidades em andamento na tela, para quem quiser mais detalhes, justamente os contratos que a gente está disputando e por aí vai. O crescimento da alavancagem não incomoda. É ocasionado ali pelo forte investimento que deve resultar justamente, supondo, sempre espalho, tudo mais constante, deve resultar em crescimento do EBIT, naturalmente reduzindo aquela alavancagem ali que é dívida líquida sobre EBIT, você tem um crescimento no EBIT daquela alavancagem como um todo deve cair. Isso fica evidenciado pela aceleração do CAPEX, do Capital Expenditure, dos investimentos, em grande parte ali para a compra de embarcações que justamente devem gerar a possibilidade de operação de mais contratos, reflete no EBIT e por aí vai. Falando em aumento do EBIT, na tela as projeções da empresa para o EBIT no próximo ano, eu não levo ali em consideração esse tipo de coisa porque eu não acho que é, eu não acho que existe propriamente uma possibilidade verossímia ali, realista, de fazer modelagem para descobrir isso daqui médio e longo prazo ou um ano ou qualquer coisa do gênero. Mas não deixe de ser uma informação que vocês podem achar interessante e não me custa zero colocar aqui. A parte que eu achei interessante das projeções foi justamente uma parte que a empresa tem maior capacidade de dizer, que é o que? A taxa de ocupação das embarcações esperada, eu vou tentar colocar aqui, mas eu acho que vai ficar bem pequenininho, então de qualquer forma está no PowerPoint das projeções deles que vocês encontram o PDF no site do RI. Se não conseguir ler aqui com pause, dá para encontrar no RI. Então a gente viu aí 2021 e na sequência 2022, ambas justamente para o pause para que vocês possam olhar isso daí com calma, eu estou adiando aqui um pouquinho para poder pausar com a resolução feita. De qualquer forma, abertura das operações de embarcações, de embarcações, desculpa, e serviços para quem quiser mais detalhes, como de praxe, só pausar, embarcações na tela operacional primeiramente como a gente viu, na sequência já o financeiro das embarcações, eles geralmente vêm separados, e após isso o financeiro de serviços só para dar uma abertura para quem quiser saber um pouco mais, não é nada que vai fazer uma grande alteração e tudo isso é disponível na apresentação da empresa que se encontra no site do RI. Por último, mas não menos importante, o resultado consolidado, a evolução consolidada com desenhinhos justamente para a galera que pensa mais visualmente, eu não vejo nenhum problema de colocar isso dentro da tela para facilitar o entendimento dessa evolução da operação paulatinamente, ano a ano, estava voltando paulatinamente. então basicamente minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que cresceu agressivamente por causa de uma derretida que eu vejo como completamente descasada, estou zero, zero preocupado com o ativo, finalizando, é uma ótima operação, com pressão pontual, ajudada, auxiliada por um pânico generalizado durante esse período que eu novamente vejo como zero preocupante, os últimos comentários e assuntos que eu tenho conversado e visto na internet me fazem acreditar que tem um delta de uma galera vendida querendo empurrar na vibe Cavaleiro do Apocalipse várias operações, não só essa, dado que eles têm ali um lucro considerável que o negócio tem que ser feito consideravelmente rápido para evitar o custo muito grande de aluguel de ação, mas não vou ficar confabulando em cima disso, está comentado nos stories do canal e nos stories do YouTube e nos stories do Instagram, está demonstrando a empresa, resiliência e capacidade de expansão que é o que a gente tem visto de uma forma bem agressiva, muito bem posicionada, eu vejo um posicionamento bem interessante no setor como um todo e as operações da operação a longo prazo claramente muito positivo com um grande espaço para expansão, o que a gente deve ver refletido nos próximos resultados sem qualquer preocupação, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, ourovesti com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!